Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer um vídeo mais casualzinho com vocês, tá ligado? Tem algumas perguntas que são feitas pra mim, essa é uma pergunta feita com uma certa frequência e eu achei maneiro fazer um vídeo sobre isso, né? Que quais são os MMORPGs que eu tenho, sei lá, expectativa, né? De que eu vá jogar, que eu vou largar o BDO pra jogar e tal, que estão pra ser lançados aí, né? Nesse ano, ano que vem. Então hoje eu vou fazer essa pequena listinha rápida com vocês, porque não são muitos jogos que estão na minha mira, assim, né? Então vamos conversar aí quais são os jogos, quais são os MMORPGs que eu tenho, assim, expectativa, né? Pra jogar junto com o BDO, né? Ou jogar, pelo menos, de forma mais hardcore e mais intensa. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica aí no sininho pra não perder mais nenhum vídeo e vamos nessa! O NoPing atingiu o instinto superior! Além de reduzir o seu ping nos jogos, ele agora também aumenta o seu FPS. Compre com o cupom GOSTES e receba 30% de desconto! Link na descrição! O primeiro jogo da lista, sem sombra de dúvidas, é o Lost Ark. Apesar de todos os problemas, né? Da demora pra ser lançado e, enfim, todas as... A espera, né? Que foi criada depois do hype dele. Apesar de tudo isso, eu tive a chance de testar o jogo no Russo por um tempo. E o jogo é simplesmente sensacional, cara. Não tem como. Ele continua se atualizando, né? Continua saindo coisas novas pra ele. E o que eu tive de experiência lá, meio que me deu tudo o que eu queria no MMORPG também, né? Apesar de eu não curtir muito a câmera isométrica, não ser o estilo favorito meu hoje, o combate do jogo ainda assim consegue ser extremamente... Assim, consegue ser complexo o suficiente, né? Pra ser um bom combate. As skills são lindas, o combate é maravilhoso, o sistema de controle de CCs é muito foda. Então, assim... O combate do jogo é uma delícia. O jogo tem as dungeons, são muito bem feitas, cara. As dungeons daquele jogo são uma obra de arte, no final das contas. É bonito de ver o trabalho que os caras fizeram, os detalhes. A gente tem ali o sistema de World Boys com mecânicas difíceis. Tem trabalho em grupo, tem raid, tem life skill. Cara, tem mapa aberto com PVP também. Tem as arenas ranqueadas. Oh, meu Deus. Arena ranqueada X1, X3. Arena ranqueada de PVP massivo. Brother, o jogo literalmente tem tudo que eu gostaria no MMORPG. E eu vou jogar, cara. Com certeza, quando Lost Ark, pelo menos, ficar disponível numa versão NA, né? E agora que a gente sabe que se ele vier pro Ocidente, ele vai vir nas mãos da Amazon, ainda existe essa expectativa de que a gente tenha um servidor sul-americano. E se isso acontecer, então, meu amigo, aí vai ser realmente um apocalipse. Então, definitivamente, o jogo que eu mais tenho expectativa de jogar e que tá mais possível, né? Apesar de todas as promessas e demoras, eu acho que o mais possível e mais próximo de chegar pra gente ainda é o Lost Ark. E se ele chegar, com certeza, eu vou dedicar um bom tempo a ele. O segundo jogo que eu tenho mais expectativa de jogar e me dedicar bem a ele também é o New World, né? Porque eu acho que... É assim, aqui no canal a gente tem muitas pessoas que são fãs de Black Desert. Óbvio, é o meu jogo principal e, geralmente, a maioria do meu conteúdo gira em torno do Black Desert, né? Por motivos óbvios. Então, tem muita gente que é fã de Black Desert, mas, principalmente, que é fã de combate action, né? De verdade, dentro dos MMORPGs. São oriundas do Tera, né? Como eu também. Os órfãos do Tera, que acabaram caindo no Black Desert e ficando também. Que até hoje esperam, né? Por mais um MMO que também seja action, né? E meio que, no mercado hoje, de expectativa, só tem o New World, né? De verdade, assim como um possível MMORPG totalmente action. Não é igual Tera, não é igual Black Desert e, graças a Deus, por isso, né, cara? Porque se for pra jogar Black Desert, eu continuo jogando Black Desert. Então, que bom que o New World tá trazendo um combate totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já tinha no mercado. E eu, particularmente, tenho curtido bastante, né? Eu não sei se vocês viram o último vídeo que eu fiz falando sobre isso. Vou deixar aparecendo nos cards aqui também. Onde eles fizeram uma modificação que eu acho que agora, assim, engatou pra deixar o combate do jogo do jeito que eu, pelo menos, vou gostar bastante, né? De estar ali presente. E todo o resto, cara. O jogo, ele realmente tem muito potencial. Talvez seja o único jogo, até agora, né? Da Amazon que realmente tem o potencial de dar muito certo. É só eles não vacilarem, né? No processo. Então, eu tenho bastante expectativa com o New World. Estou mantendo essas expectativas de boa, né? Porque a Amazon tá no seu processo. Ela tá vivendo o seu processo de entrada no mercado de games. Já cometeu os seus vacilos, né? Que também já foram criticados aqui. Mas a gente tem a expectativa de que eles consigam fazer isso funcionar dentro do New World. E se o jogo for lançado, com certeza eu vou me dedicar a ele bastante também. Porque eu já testei o combate. E, principalmente nesse aspecto, tem elementos lá que eu curti demais. E se eles conseguirem alinhar todos esses elementos, né? No combate. Fazer tudo funcionar bonitinho. Com certeza vai ser mais uma opção action, né? Pra quem curte esse estilo. Muito boa no mercado também. E na real, na real mesmo, assim. Esses são os únicos dois jogos que eu tenho expectativa. Que o cara, se sair eu vou jogar, mano. Vou jogar e eu tenho certeza que eu vou ficar um bom tempo me dedicando a eles. Os próximos que eu vou colocar aqui na lista são, assim, menções honrosas, tá? Eu vou colocar em terceiro lugar o Helion Online. Que vem com um combate meio... Aí você vai falar, ah, eu só penso em combate. É, meu irmão. O combate pra mim é o principal da parada, assim. Começa pelo combate. Não quer dizer que eu vou ficar no jogo só por causa disso. Mas como o combate meio que circula, faz com que tudo circule, cara. Você vai farmar, é combate. Você vai fazer PVP, é combate. Você vai fazer dungeon, é combate. Então, assim, uma porcentagem gigantesca do tempo que você gasta num MMORPG é fazendo alguma coisa relacionada ao combate. Então, se você não curte o combate, mano, é difícil, né? É difícil você ficar no game. Então, sim, cara. É um elemento muito importante pra mim. Ele não é o principal. Ele é o principal, mas ele não é só ele, né? Por si só. Se o jogo tiver um combate muito bom, mas o resto do jogo for uma porcaria, eu também não vou ficar no game. Mas eu sempre faço uma avaliação inicial no combate, porque geralmente é o elemento de engajamento, né? Pra eu entrar dentro do game. Então, meu irmão, sou eu, tá ligado? Se você tem outras avaliações, maravilhoso pra você, cara. Mas sim, eu avalio muito o combate como elemento principal pra eu entrar no jogo e depois é que eu vou ver as outras coisas que ele pode oferecer. E no caso do Alien Online, né? Que é o nosso sucessor espiritual do Tera, por assim dizer. Ele tem um combate híbrido, né? Já intitulado como híbrido, mas tá bonito de ver. Cara, assim, eu não tive a chance de jogar, mas tá no mínimo bonitinho de ver. E eu tô curioso pra ver qual vai ser a experiência, né? De jogar nesse combate híbrido que eles estão fazendo. Porque todo combate híbrido é diferente, né? Um do outro. Então, não dá pra saber só olhando os vídeos, né? A gente precisa realmente botar a mão na massa pra ver qual é. Mas eu tenho interesse, cara. O Alien também é um jogo bem completo, né? Tem de tudo lá. Então, eu tô curioso pra ver quando ele lançar. Com certeza eu vou dar um teste. Mas não é um jogo que eu tô assim, nossa, vou cair matando e vou jogar. Vai depender muito da experiência que ele vai me causar. Mas é um jogo que eu tô de olho, né? E com certeza quando ele for lançado, a gente vai botar as mãozinhas lá pra dar uma olhada. Vou fazer uma menção honrosa aqui ao projeto BBQ, né? O projeto Churrasco. Que a gente só tem literalmente um trailer. Então, não dá pra falar muita coisa sobre o jogo. O trailer realmente, eu acho que deixou todos os fãs de MMORPG, independente da categoria que você curte, meio que empolgados, né? E pra quem curte combate action, principalmente, com certeza ficou com hype lá em cima. Mas infelizmente a gente não sabe mais nada sobre o jogo. Além do trailer que foi lançado, nenhuma outra informação foi passada. Então, a gente não faz a mínima ideia de como tá esse jogo, né? Se ele vai ser lançado, quando vai ser lançado. Literalmente nada. Então, tá aí, né? O hype aconteceu. É um jogo que parece muito interessante, né? Dessa perspectiva de combate, principalmente. Mas a gente não sabe nada sobre ele. Então, né? Vamos esperar pra ver qual é. Mas realmente, tá aí, tá? O radar tá sempre alerta, né? Pra qualquer coisa aí relacionada ao projeto BBQ. Um outro jogo que sempre cai muito nessa rodinha é o Ashes of Creation. E eu devo dizer pra vocês que eu não tenho praticamente interesse nenhum nesse game. Como todos os outros eu vou testar, obviamente. Mas é um game que eu já tenho, assim, bastante expectativa. Que eu não vou curtir. Principalmente por causa das coisas que eu tenho visto com relação ao combate, né? Como eu disse, é um critério pra mim muito grande inicial. E o combate do jogo realmente não tá me parecendo muito interessante, assim. O que eu vi até agora não me interessou muito, né? Também é um combate híbrido. Tem alguns elementos action, alguns elementos meio target. E o que eu vi, né? As animações, os projetos, eles realmente não me atiçaram muito. Assim, o interesse. Mas, obviamente, né? Tudo isso pode mudar quando o jogo ficar disponível pra gente testar. Pra eu poder testar de fato. Mas, realmente, é um jogo que eu sei que vai ser bom. E existe uma diferença, cara, muito grande entre o jogo que eu tenho interesse. E o jogo que você é bom ou ruim, tá ligado? Eu não tenho interesse, por exemplo, no WoW. O jogo é maneiraço. Tá aí com sua fanbase gigantesca. Eu não tenho interesse, por exemplo, no Final Fantasy XIV. Não quer dizer que o jogo é ruim. É só um jogo que eu, particularmente, não tenho interesse, né? O jogo que você é bom ou ruim ou não é uma coisa muito pessoal, né? Então, é uma avaliação que cada um tem que fazer por si só. Mas, realmente, o West of Creation, ele não me causou muito interesse. Algumas mecânicas intrigantes até, interessantes. Mas, o combate me deu assim. Já me deixou com o pé atrás. Então, quando ele for lançado, eu vou dar uma testada, né? Pra ver qual é. Outro detalhe é o formato de mensalidade. É um formato também que eu... Não sei se eu... Pra mim também, eu não curto muito, tá ligado? O formato de pagar mensalidade e ser obrigado a pagar todo mês pra poder jogar com qualquer frequência que seja. É uma parada que eu não... Não me agrada muito, assim. Mas, vamos ver qual é, né? Tá aí, tô de olho nele. Quando ele ficar disponível de forma mais acessível, né? Eu vou dar uma testada. Mas, não é um jogo que eu tô muito preocupado com ele, assim, não. Tô bem relaxado com relação ao West of Creation. Eu acho que é isso, galera. Acho que é isso que eu tenho pra falar, assim. São os jogos que estão no meu radar. Os jogos que eu tenho mais interesse, né? Tem essas menções honrosas aí. E não tive como não falar sobre o West of Creation, porque é um assunto muito forte hoje em dia. Mas, infelizmente, não é um jogo que eu tô muito vidrado nele. Mas e vocês, cara? Quais são os jogos que vocês estão mais ansiosos, né? Pra jogar em breve? Estão ansiosos pelo lançamento? Qual é a lista de vocês aí, dos jogos que vocês têm mais interesse e que seja lançado pra vocês caírem matando, né? Pra farmar loucamente. Comentem aí que eu quero saber de vocês qual é a listinha de vocês, de expectativas. Se você não me segue ainda nas redes sociais, os links estão aí na descrição. Clica lá, dá aquele follow maroto. Não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho pra não perder mais vídeos. E essa parada. Aquele abraço. E fui. E aí Legenda Adriana Zanotto